Chucky, fãs, responde um negócio aqui pra mim. Que episódio doidão foi esse? Rapaz! Dom Mancini, né, o criador, abusou da criatividade aqui. Hoje bora comentar o sexto episódio da terceira temporada de Chucky. Cara, falar pra vocês, errei nas minhas teorias, hein? Puta merda! Eu achei que ia ser um episódio totalmente espiritual, que o fantasma do James ia reinar ali. Não, foi bem assim. Quer dizer, na verdade, cara, acertei aí 10%. Porque o fantasma do James, né, do presidente, aparece. Mas de longe ele reinou ali. O negócio foi totalmente diferente. Eu acho que ninguém imaginava aquilo ali que aconteceu. Bora comentar tudo dessas maluquices. Lembrando que a gente tá comentando episódio por episódio aqui a temporada inteira. Não só os episódios, como a gente comenta as teorias também pros próximos. Vai ser assim até o fim. Então se inscreva se você não é inscrito neste canal. Se você é fã de Chucky, você tem a obrigação de ser inscrito aqui. Não só Chucky, como o terror em geral. Já ia me esquecendo antes de mais nada, né? Seja muito bem-vindo ao canal de Secando. Meu nome é Michael Maia. Aquele pedido de sempre que eu não posso deixar de fazer. Senta seu dedinho no like, porque isso me ajuda demais. Gente, vamos lá, né? Vamos comentar esse episódio aqui. Não sei nem por onde que eu começo. Já tô com vontade de falar das maluquices. Mas vamos começar do começo, né? Lembrando que spoiler do início ao fim. O episódio começa com Henry andando pela casa branca. Ele entra no quarto e já se depara com o Chucky na cadeira de rodas. Quando imaginávamos que a gente veria Chuckyzinho andando numa cadeira de rodas. Então eles estão ali sentadinhos conversando. Para eles no chão, ali sentados, me lembrou muito Andy Barclay e Chucky em Brinquedo Assassino. Lá de 88, eu acho que foi proposital. Foi pra ser uma referência mesmo, eles sentadinhos assim, bonitinhos. Então eu amei isso daí. Chucky tá morrendo, né, cara? Ele tá tossindo demais. Nossa, o neném tá só o pó. Mas o design do boneco tá perfeito, né, cara? Os movimentos, o cabelo, tá tudo impecável. Não tem como falar mal do visual deste boneco envelhecendo, morrendo, cara. Eles conversam sobre como o Henry pode ajudar o Joseph. A cabeça do Henry é Joseph. E ele não quer ver ele morrendo. Chucky fala que todo mundo morre, mas que a gente tem que deixar a nossa marca. Ele já manda um nome que ficará gravado, Chucky. E Henry pergunta, quem é Chucky? E ele fala, você descobrirá em breve. E vai ser bem breve mesmo, hein? Presta atenção. Eles se abraçam no final ali, fofinhos. Chucky olha o cartão que ele pegou do presidente. Esse cartão vai ser bem importante no final do episódio. E a gente vê que Henry tá totalmente ligado ao Chucky, né, pra proteger o que na verdade ele acha que é Joseph. Vai cair do cavalo, coitado. Charlotte e Price estão ali no quarto, né, vendo o corpo do presidente. Sim, já descobriram que o presidente tá morto. Ela fica nervosa, acha que um fantasma despedaçou o rosto de seu marido. E de repente a Charlotte começa a ver algo na parede. Uma escrita começa a surgir em sangue. Chucky did it. Ou Chucky fez isso. E ela pergunta, né, mas que porra é Chucky? Na abertura temos como se fosse um mapa, cara, dentro da escrita Chucky, né. A gente viu essa abertura, a gente não entendeu nada. Pô, como assim? Um mapa? Muitos lugares do mundo. Mas no final do episódio tudo faz sentido. Vemos Price fazendo uma ligação, mandando virem buscar o corpo do presidente James. E ele quer informações sobre qualquer coisa relacionada ao nome Chucky, já que é o nome que apareceu na parede. A Charlotte tá ali com o James morto, né, ela fica desnorteada. Mas assim, esperava uma reação mais pavorosa, sabe? Minha filha, foi o teu marido que morreu, porra. Eu esperava um desespero maior, ela chorar, ficar em prantos. Mas não, cara, ela tá nervosa, assim, num nível ok. Dois caras que o Price chamou chegam ali, né, entram pra pegar um armário, pra pegar o corpo do James. A Charlotte sai da sala, abraça um de seguranças. O Price chega ali, ela sai correndo e vai no quarto dos meninos acordar o Grant, o Henry, falando que eles têm que sair dali, ela tá desesperada. E, gente, olha o Chuckyzinho na cadeira de rodas ali atrás. Maravilhoso demais. Como um escape, né, a Charlotte, ela quer sair da casa, quer levar os filhos, mas isso não vai acontecer. Ela diz que eles vão pra Chicago, na casa da irmã dela, que o pai deles, né, o James, vai ficar ali, ela não contou sobre a morte dele. Price conversa com ela, fala que o que aconteceu nessa casa é algo muito maior que ela, que sua família, que tudo é muito perigoso. E que eles não vão sair dali de jeito nenhum. Ele meio que obriga a Charlotte a ficar na casa. Vemos Jake e Devon chegando em casa, conversando com a Lexi. Ela fala da Caroline, né, obviamente. Eles perguntam do Grant. Ela diz que ele convidou eles, né, todos eles, pra um filme e pra jantar na Casa Branca. E um carro buscará eles em breve. Vemos os meninos no dia seguinte na mesa pra tomar café da manhã. Olha, só tava sentindo falta dessas cenas de café da manhã. Na primeira parte tem bastante. E claro, o Chuckyzinho está ali na cadeira de rodas, né, cara, com aquele aspecto bizarro. A pior versão de Chucky que já vimos. Eles conversam, perguntam do pai, né, a Charlotte diz que ele tá muito ocupado, por isso que ele não tá ali, mas que ele ama os filhos. Charlotte conversa depois em particular com Price, muito nervosa, falando sobre seu marido, que foi morto, que tem um assassino. Price está forçando ela a ficar ali com os filhos. Ele tá cuidando de descobrir quem é Chucky, né, aquele nome que apareceu, que chamou uma especialista em paranormalidade. Está indo pra lá. Mas tem outra pessoa que ele quer que a Charlotte conheça antes desse especialista. Quem será? Eu falei, não é possível aqui, a maluquice já começa. Price leva ela pra sala oval e quem está lá? James. Pô, como assim? Presidente James, ele não morreu? Sim, ele morreu, mas esse não é James. É uma sósia. Puta merda. Sim, gente, me colocaram uma sósia do presidente James aqui. Meu Deus, Dom Mancini, que doideira. Até onde você vai? Eu sei onde você vai porque a loucura vai mais além depois no decorrer do episódio. Enfim, então temos uma sósia do presidente James, cujo nome é Randall Jenkins. A gente vê que ele tá todo confuso ali, observando a sala. Obviamente não é o James. Mas ele tá ali pra se passar pelo James. E Price explica que isso é pra evitar a instabilidade política, pra não ser um escândalo, enfim. Obviamente a Charlotte não tá concordando com isso, né, mas coitada, não tem muito o que ela pode fazer. Nosso trio chega na Casa Branca pra encontrar o Grant. Henry tá vendo da janela eles chegarem ali, Chuckzinho com ele, claro. Eles entram, vão caminhando pela Casa Branca e Alex meio que chama o Grant ali pra tocar piano. Enquanto Jake e Devon ficam de bituca. Ele toca e ela até canta, gente. Ela canta e encanta. Maravilhosa, né? Alex é sensacional. Eles ficam ali cantando. A Charlotte aparece e encontra todos ali. Tama o Grant pra chamar a atenção dele. Mas nada acontece. Eles vão pra cozinha. E ela conversa com o Price. Ela não quer que os filhos vejam aquele homem, aquele sósia do James. O Price meio que concorda. Falou que o falso presidente vai se esconder. Vai ser meio discreto. Eles estão ali comendo. Grant pergunta do pai. Ela dá uma engambelada, né? E a Alex pergunta do Henry, do boneco, né? Porque ela quer achar Chuck. Enfim, a Charlotte sai toda nervosa dali pra fumar. E o Price com o falso presidente indo pra um local, pra uma sala. E a gente vê o que que o Henry tá levando o Chuck pra observar tudo. Chuck tá usando o Henry demais, cara. Perfeito. Charlotte acaba conversando ali com eles. Ela fala pro falso presidente não deixar as crianças vê-lo. Ele aceita. Henry e Chuck estão à espreita, né, gente? Que lindo. Os dois. Tá maravilhoso demais. Tão bem feito ele no colo do Henry. Movimentos. A forma que eles estão ali. Adorei. Ele coloca o Chuck pra abrir um cofre, cara. Ele abre a data de aniversário do Joseph. E tem uma arma lá. Agora Chuck está armado. Aqui Lex não aguenta. Abre a boca e já fala tudo pro Grant. Que a família dele tá correndo perigo. Que o boneco do Henry tá vivo. Que se chama Chuck. Que já matou muita gente. Ela não quer deixar que Chuck machuque ele ou sua família. E que ela precisa dele mais do que nunca. Que todos precisam dele. E de sua ajuda pra derrotar o Chuck. E o Grant, cara, ele acredita facilmente na Lex. Ele fala, pô, é meu irmão, né? Então ele vai ajudar. Temos o falso presidente ali no quarto. Então o Henry entra nesse quarto. Com o Chuck, obviamente. O falso presidente fica nervoso. Ele precisa encenar, né? Que é o pai do Henry. Henry já acha ele estranho. Coloca o Chuck no chão. Chuck já aponta uma arma pro falso James. E manda o seguinte. Você nem se parece com ele. Claro que o Chuck sabe, né? Foi o Chuck que matou. O Henry fala, pô, Joseph. Que que é isso? E o Chuck fala, para de me chamar de Joseph. Meu nome é Chuck. Ou seja, ele já se mostrou verdadeiramente quem ele é aqui, né? Amém, senhor. Já tava esperando por esse momento que ele acabaria com esta palhaçada de Joseph. Vemos o Chuck fazendo o Henry e o falso James de refém. Usando os dois, né? Pra andar ali na casa branca. Eles vão pro elevador. A Charlotte tá fumando seu cigarrinho. De repente, o espírito real do James aparece ali pra ela. Eu sabia, cara, de alguma forma. Pelo menos uma aparição do espírito real do James ia ter que ter. Ela pede desculpa pro James, né? O espírito do James. Então, ela pisca e vê ele sem olho. Cara, eu amei essa cena. Assustadora, muito bem feita. Voltando no elevador. Tá tudo quieto. Eles estão ali quietos, né? E Chuck do nada mete a bala na cabeça do segurança que tá dentro do elevador. Agora, ele tá no controle. A gente vê o falso James e o Henry rendidos ali, né? Com medo. Chuck tirando onda, óbvio. Eles vão caminhando. Chuck mata mais um segurança baleado. Na verdade, ele não morre. Então, Chuck pega um canivete e enfia no olho deste segurança. Assim que a gente gosta. Quanto mais morte, melhor. Se bem que eu não achei nada demais nessa morte, assim. Os meninos chegam no elevador. Nosso trio, né? Vem o segurança morto. E eles veem a mensagem. Chuck did it. Como eu disse, pra mim, é o James que tá escrevendo essas mensagens aí, avisando que é o Chuck. Chuck pega uma outra arma, fazendo ainda de refém, né? O Henry e o falso James. E diz, agora vamos fazer a terceira guerra mundial. Aqui ele já começa a pôr em prática esse plano doido dele. Assim, tava parando pra pensar que não é tão doido. Faz um pouco de sentido. Aqui na cabeça dele, ele tem que matar muita gente. Calma aí, vamos chegar lá. Vemos o Chuck com uma arma na cabeça do falso presidente, em uma hipersala ali, obrigando ele a falar no telefone. Ele tá falando com o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Então o cara ali pede uma autenticação do código ouro. Por isso, o Chuck pegou o cartão quando matou o James. Esse código tá nesse cartão. Então o falso presidente fala. E agora eles têm que verificar a íris. Cara, parece uma coisa ali, né? De reconhecimento por olho. E o Chuck usa o olho que ele arrancou do presidente. Sensacional esse daqui. Ele tava com o olhinho no bolso. Como precisa ser do presidente, ele só colocou ali o IP. Eles tão verificando todas as coordenadas ali, mas o que tá rolando, cara? Enfim. Chuck quer explodir tudo. Ele quer explodir o mundo. Simplesmente Chuck quer que a defesa aeroespacial... ...de mísseis destruindo o mundo. Explodindo toda a bagaça. Gente, que doideira, né? Ele quer que literalmente tudo vai pro espaço. E ele fica. Por que não começamos em Moscou? Ou seja, agora faz sentido a abertura lá, né? Com o mapa. Ele fala um outro lugar ali. O presidente manda. Pô, não é o Polo Norte? E Chuck diz que quer destruir o Polo Norte... ...porque ele quer que as crianças saibam que Papai Noel não existe. Amas piadinhas. Mas assim, maluquice total, né? Chuck começa a tossir e ver sangue, mano. Ele tá preocupado porque ele realmente tá morrendo muito rápido. Então o James mandou uma mensagem autorizando esses mísseis de explosão. James não. Falso James. Nossa, o trio vê Chuck lá dentro da sala. Mas eles não conseguem entrar. Porém o Henry vê eles e vai lá abrir a porta. Eles entram. Alex já entra perguntando da Caroline. E o Chuck tá ali com uma arma apontada pra eles. Ele manda. Pô, vocês querem me matar? Já tô quase morto. Tarde demais. E adivinha? Nunca estive tão feliz. E vamos ao mistério. Por que Chuck tá fazendo isso? Aqui mesmo ele fala. Explodindo o mundo, ele terá um mundo de vítimas mortas. Então, assim, ele acha que o poder retornará pra ele, né? O Dambalá. Mas, pô, porém, de alguma forma ele vai embora também. Ele tem noção disso e diz, pelo menos vou ficar conhecido como o maior serial killer da história. O Jake consegue desarmar o Chuck. E nisso o Chuck leva um tiro de um dos seguranças que entra ali na sala. E ele morreu? Não. Ele só cai ali. Todo mundo começa a gritar pro falso presidente abortar a missão. Ele consegue falar que ia abortar. E começa a ser cancelado a alguns lugares. Meio que dá certo. Do nada, Chuck se levanta e aperta um botão. O botão do lançamento do míssel. E fala, foda-se Papai Noel. E vemos, cara, um foguete mesmo, né? Esse míssel passando pelo Polo Norte e explodindo tudo ali. Ou seja, deu certo. Pelo menos teve uma explosão gigantesca no Polo Norte. Mas ele levou um tiro. Presidente falso, né? Abortou a missão. Deu certo 10% só. Então o Chuck do nada some, cara. Ele começa a sumir e vai virando pó. Como assim, meu Deus? O que tá acontecendo aqui? Por que o Chuck sumiu desse jeito? A gente vê que só sobra os sapatinhos dele. Mas, mano, que maluquice é essa? Como que ele some do nada assim? Vira pó. Gente, pra mim, ele já tava ficando velho em um ritmo muito acelerado, né? A gente viu. Sendo sangue, quase morrendo. Cadeira de rodas, enfim. Tava muito acelerado. E ele só envelheceu de uma vez até virar pó. De tão fraco que ele ficou, entendeu? Conseguiu o que ele queria em partes, né? E ali, ó, Pei. Desapareceu, sumiu, virou pó. Era o destino dele mesmo, né? Enquanto envelhecia. Ou seja, Chuckzinho velho não existe mais. Alex já desanima de achar a Caroline, né? Porque ele morreu, ele desapareceu. O Henry acaba reconhecendo. Fala que não é o pai dele, né? O falso presidente. E que aquele clima esquisito ali. Então, a câmera leva a gente pra uma outra sala ao lado. E a gente já vê o espírito de Charles, de Chuck. Nosso querido Braddorf fazendo sua aparição. Eu achei que iria ser inteiro, né? Esse episódio dele. Mas não, ele só aparece aqui no final. Então, ele aparece ali, né? Como fantasma mesmo. E no fundo, aparece o boneco, né? O Chuck rindo. Obviamente, um good guy bonitinho ali, perfeitinho. E aqui, o episódio se encerra. Com a primeira aparição da alma de Charles, velho. Já que o corpo físico, né? Se foi. Literalmente, desapareceu. Por isso que a alma tá no estado Chuck velho, né? Charles velho. E é isso, cara. O episódio se encerra aqui. Achei uma maluquice. Mas confesso que eu achei legal. Não foi como eu imaginei que seria. Devido a isso, como teremos mais dois episódios só antes do término. Acredito que os outros dois vai ser tiro, porrada e bomba. Vão ser maravilhosos, cara. Não tem como ser ruim. No próximo, com certeza, agora, fato. A gente vai ter todo o mundo espiritual. Todas as fases de Charles, né? Espírito. Vamos ter muito de Tiffany. Então, o próximo episódio vem aí. Pra deixar esse aqui no chinelo. Mas e aí? O que vocês acharam do episódio? Gostaram mais desse? Preferiram o anterior? Eu preferi o anterior. Acho que o próximo vai ser melhor ainda. Comenta aqui. Sempre adoro ler a opinião de vocês. Leio tudo. Teorias também pro próximo. Já comenta. Porque teremos vídeo também de teorias, né? Pra esse episódio aí, número 7. Pessoal, e é isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo que tá vendo o vídeo até aqui. Continuem de olho no canal de Secando. A gente vai trocando figurinha aí, beleza? Mais uma vez, valeu. Um grande abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.